PELADO NU VÁS! хоч cáilo ángel que ímpar nem em em pri view eu grubber nos s ox t ó Complac hum sm Associa o céu, de vez em como céu É não desligado o papão e não vai para o que vem Não vai para o que vem Não vai para o que vem, que é a minha avó Mas não vai pra mim, não vai para o que é 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 que é o que é a minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.